Galera, esse é o meu primeiro videoclipe com a música Um Beijo Teu, de Marcos King e Elias Moreira. Espero que vocês gostem, né? E curtem, compartilhem, enfim, um grande abraço a todos vocês. Obrigado por me assistirem. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! E os momentos lindos que vocês ficarão apenas na memória. Será que é o fim? Será que vai me vir? Esse medo de perder você, me deixando assim. Sem o teu olhar, não posso mais sonhar. O meu mundo não vai ter mais cor, nem alegria se você me abandonar. Não, não vai ficar aqui, você é a parte que completa em mim. Eu quero estar ao lado seu, amor, eu aprendi. Não tenho o teu que aqui, você é a parte que completa em mim. Quero estar ao lado seu, amor, eu aprendi. Um beijo teu, 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 amor, eu aprendi.